Oh mãe, não precisa brigar comigo, eu posso te explicar É que chegamos chapados, apagamos o sofá Minha namorada nova, mãe, vou lhe apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor a primeira vez estar Oh mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui no cabaré e trouxe a gesta de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Ela é mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Oh mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a gesta de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Era a mulher da vida, hoje ela é mulher do lar O tempo, mãe